Dentre as propostas do projeto de lei de alteração de alguns pontos do Código de Trânsito Brasileiro, o uso da cadeirinha de segurança para crianças teve uma mudança importante. O que mudou foi somente a questão de colocar de 7 anos passar para 10. As novas regras ainda não entraram em vigor e só começam a valer daqui 180 dias. Antes, somente crianças de até 7 anos e meio eram obrigadas a andar no banco de trás usando a cadeirinha de segurança adequada com o peso e também a altura. A proposta original do governo queria que crianças entre 7 anos e meio e 10 anos fossem transportadas no banco de trás usando apenas o cinto de segurança e que a violação às regras fossem punidas apenas com advertência e não com multa. Mas a proposta não passou pelo Congresso. Já foi comprovado que o uso adequado da cadeirinha pode salvar vidas. Em todo o estado, de janeiro até setembro desse ano, mais de 4 mil motoristas foram flagrados carregando crianças de forma irregular. Nenhum deles tinha a cadeirinha de segurança e transportava essas crianças no banco de trás usando apenas o cinto de segurança. Hoje, carregar crianças abaixo dos 7 anos e meio sem a cadeirinha de segurança é considerado infração gravíssima. E o motorista ganha 7 pontos na carteira de habilitação. No Jardim das Arueiras, em Goiânia, uma câmera de segurança flagrou quando uma criança caiu de um carro em movimento. As imagens foram registradas pelas câmeras de segurança da casa do Mauro. Segundo ele, essa não foi a primeira vez que isso aconteceu. Já aconteceu coisa pior aí já, né? Deu nessa avenida que já. O pessoal passa aqui, não freia e já vai descendo uma vez a avenida ali. Mauro sabe bem da importância do uso da cadeirinha de segurança. As filhas dele sempre usaram. Hoje, as meninas já não têm mais idade e a cadeirinha já está aposentada. É necessário, por quê? Para salvar a vida do seu ente querido, né? É uma criança, entendeu? Sem cadeirinha, ela tinha falecido.